A tropa tá pesada bem mais forte do que nunca Só armamento brabo na mão da rapaziada E até final do ano nós vai lá pular em Lucas E a ordem já foi dada que nós vai voltar pauta Eu quero ver aonde os alemão vai se esconder Nós vai chegar de bicho barulhando a porra toda Dota puto e bolado com ódio de TCP Pronto pra sacudir a pica-pau e a cinco boca Geral posicionado, tudo de fúzio na mão O urso vem organizando as táticas de guerra Só tem soldado brabo aqui fazendo a contenção Alemão usada sabe que é brabo, divina bem Tu vê logo de cara, ponto 30 no tripé E é só os de raça que marca na atividade É aonde o blindado cansa de vontade A porta armamento que atravessa a brindagem Foi de cima da laje, ou então no bico Sempre pelos cantos, escoltando as ruas De glock e rajada, é só tiro certeiro E a missão do urso é acabar com os terceiros Foi de cima da laje, ou então no bico Sempre pelos cantos, escoltando as ruas De glock e rajada, é só tiro certeiro E a missão do urso é acabar com os terceiros E a missão do urso é acabar com os terceiros A missão vai ser cumprida Obrigado.